Você vai se tornar um mestre do capitalismo. Pra você que tá endividado, pra você que sobra um dinheirinho no final do mês, pra você que quer deixar de qualquer jeito, de passar essa vida miserável sendo escravo, pra que você nunca mais passe esses perrengues por causa do dinheiro que é tão comum aqui no Brasil. Raiz desse problema tá na nossa cultura de educação financeira. Por que que o brasileiro tá sempre numa situação dessas, amigo? Mas e aí, como é que você ganha dinheiro de verdade?